Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Charlie Xavier, o Professor X. O Professor X surgiu pela primeira vez na revista Fabulosos X-Men nº 1, mas sua origem só foi contada anos depois na edição nº 12 e expandida na edição nº 20, os Fabulosos X-Men. Charlie Xavier é filho de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, que quando mais novo, perdeu seu pai em um trágico acidente. Com a morte de seu marido, a mãe de Charlie se casou com o melhor amigo dele, o Dr. Kurt Marco. Quando eles se casaram, o filho do Dr. Marco veio morar com ele na mansão Xavier. Esse filho se chamava Cain Marco, que futuramente se tornaria o vilão fanático. Charles nunca teve uma boa relação com ele, e isso aconteceu porque seu irmão tinha inveja de Charles, porque ele era bom em qualquer coisa. Um dia, Cain causou um acidente na mansão Xavier, que acabou matando o Dr. Marco. Com a morte de seu pai, Cain se tornou cada vez mais agressivo, e brigou diversas vezes com Charles, e sempre tentou ser amigo de seu irmão. Numa dessas, Cain estava levando Charles para a faculdade, quando jogou o carro num desfiladeiro. Felizmente, o nosso herói consegue usar seus poderes para salvar o seu irmão e para se salvar, mas isso abala de vez a relação dos dois, fazendo com que eles se separassem. Saindo da mansão, Charles serviu para um breve período na Guerra da Coreia, mas rapidamente saiu de combate, e decidiu dedicar a sua vida a utilizar seus poderes para ajudar as pessoas. Numa dessas, Charles viajou para Haifa, em Israel, para ajudar as vítimas do holocausto. Lá, Charles conheceu um homem chamado Eric Lensher, que trabalhava no hospital. Só que logo conhecê-lo, Charles suspeitou que ele era um mutante, devido a sua resistência natural à telepatia. Essa suspeita se confirmou quando, em uma noite, o hospital foi atacado por um grupo de soldados da Hydra, e sequestraram uma paciente chamada Gabrielle, que sabia da localização de um tesouro dos nazistas. Para acabar com o ataque, Eric usou seus poderes para explodir um avião da Hydra, que matou diversos soldados da organização. Com isso, Charles descobriu a verdade. Eric era um mutante, capaz de manipular os metais. O telepata adverte o mestre do magnetismo a não usar seus poderes para benefício próprio, mas logo depois, ele mesmo quebra essa regra e lê a mente de um dos soldados da Hydra, descobrindo assim a localização de Gabrielle. Ao lado de Eric, Xavier se infiltrou na organização, e conseguiu resgatar Gabrielle. Após esse caso, Charles e Eric começaram a debater sobre o papel dos mutantes na sociedade, mas eles sempre divergiram, já que Charles acreditava que os humanos poderiam viver pacificamente com os mutantes. Isso fez com que em pouco tempo eles se separassem, e Charles voltasse a viajar pelo mundo. Numa dessas, ele foi parar no Himalaia, onde existia uma gigantesca cidade fortificada. Lá, os habitantes pareciam ser controlados por alguma interferência psíquica, já que eles somente seguiam ordens, e não sabiam a passagem do tempo. Charles começa a investigar a fundo esse mistério, e descobre que um super vilão estava por trás de tudo isso. Charles fica frente a frente com o telepata, mas ele acaba caindo em uma armadilha, que causou a perda dos movimentos de suas pernas. Ao voltar para os Estados Unidos, Charles decide que precisava criar uma equipe de mutantes para ele ter esse telepata, o Magneto, e seu irmão Cain, que se tornou o super vilão fanático. Para isso, Charles criou uma escola para jovens superdotados, onde novas mutantes poderiam aprender a usar seus poderes para o bem, formando assim um grupo de heróis chamados X-Mens. Aparecendo em diversas mídias, Charles se tornou famoso após ser interpretado pelo ator Patrick Stewart na primeira trilogia dos X-Men. Não permita que controle você. Eu já fiz vídeos sobre outros X-Mens, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal. E você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um e-mail.